Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo graças a Deus tudo bem. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui com o Damares, a minha rotina no sítio. Não esquece de dar para mim aí o joinha, quem não for inscrito se inscreva, compartilhe também os meus vídeos que me ajuda muito e também sempre tem uma receitinha no final. Eu faço tudo muito simples, mas é com muito amor. Estou muito feliz por ter você sempre comigo. Agora é quatro e meia da tarde e eu vou estar arrumando a comida das vacas e vou estar mostrando para vocês. Eu já gosto de arrumar agora de tarde. Aqui é bem de tarde e aí eu já vou arrumar o prato para a vaca para amanhecer. Esse aqui, quem segue aí viu eu fazendo, eu fiz um, esse aqui é um espé de milho da minha horta, que eu tritulei, pus aqui nessa caixa velha aqui de água e piluei e agora estou dando para minhas vacas e elas gostaram muito, elas estão gostando muito. Só que daí todo dia a gente tem que, abril tem que usar, todo dia cortar tudo a frente dele, porque se você deixar ele começa a vir bolor. Então, tem que todo dia a gente ir dando para elas. Aí agora aqui já é de tarde, já é cinco horas, aí eu deixo tudo arrumadinho. Aí amanhã cedo eu desço e tiro a leite para o pus, que eu já levo tudo a tato cedo, né? Porque daí mais tarde eu desço para fechar a viseira e eu já posso até ir de motos, se eu quiser. Porque daí o tato já está tudo lá, a comida da vaca. Aí eu já levo cedo, então já vou preparar agora, já põe tudo na carga e já deixo tudo preparado. Então, porque daí eu não perdi o pezinho de milho, porque elas amam. Aí depois eu fiz outro de capim, né? Que eu pus no saco e aqui também tem outra caixa que eu fiz também. Porque o meu milho era em dois tempos, a parte de baixo era um tempo e a parte de cima era outro tempo. Aí eu aproveitei tudo. Aí eu vou dar isso daqui, depois eu dou aquela caixa lá e depois eu vou dar o do saco que eu fiz essa semana. A gente gosta de ter vaca, então tem que sempre ter trabalho, né? Não tem outra solução, tem que ter trabalho para cuidar delas. E eu gosto muito de vaca, meu Deus! Eu desde criança, o pai tinha vaca, meu irmão tinha vaca e eu não me vejo sem minhas vacas. Gosto do leite, gosto do queijo. Aqui a gente faz um exercício sem querer de baixar e levantar. Acabou fazendo até um exercício aqui. Acabei de completar aqui fora. Como ele ficou bem cheiroso, bonito. Ficou bem bom, porque às vezes ele mofa, então a gente acaba perdendo. Aí as vacas não podem dar para as vacas. E esse não mofou, não. Ficou bem bom mesmo. Eu gostei, sabe? Mais fazer nessa caixa aqui, nessa caixa velha de água, do que no saco. No saco dá mais trabalho para a gente, ele me saca. É, aqui ele é demais. Acho que quando tiver de novo, vou fazer só na caixa d'água. Aí a gente acaba fazendo, porque eu achei que é bem mais fácil para mim. Do que no saco. Agora aqui é bem cedinho, já é outro dia, né? E vou seguir gravando um pouco do meu dia aí para vocês. Mais tarde eu vou para a horta. Vou fazer aí um almocinho bem simplesinho. E vou seguir meu dia gravando aí para vocês. Espero que vocês gostem. Fiquem até o final do vídeo. Para sempre estar me ajudando. Aqui eu já levo agora cedo, né? Que eu desço com a fusca. Eu já levo aqui no saco. Coloquei o silo da carga. Passei no silo, lá no saco. E aqui tem uma quantia de farela e milho. Lá é do bezeiro, sal. Aí agora eu desço agora cedo de fusca, levo tudo. Aí depois eu vou de moto para fechar o bezeiro. Daí não precisa levar nada. Tem uma da mesa escrita que pediu para mim gravar. Eu dirigi no fusca. Então, estou gravando um pouco aí para vocês verem. Vem, Jade. É você, Jade. Vem. Vem, Lola. Então, C. A Jade não quer vir. Vem você. Vem, Lola. Vem, Belinha. Vem. Vem. Entra aqui. Entra. Esses são o leite que eu tirei, né? Aí eu vou estar fazendo dois queijinhos frescos e uma mussarela. Eu não vou estar gravando eu fazendo porque eu já tenho vídeo aí no canal, né? Senão fica muito repetitivo. Aí eu vou gravar aí outras coisas para vocês. Agora eu vou indo um pouco na horta, pegar umas verduras. Olha esse alface aqui, alface mimosa. Eu plantei ele no plástico. Tanto que os passarinhos não estavam deixando sair. Aí ele saiu falhado. Aí nas falhas eu coloquei já uns pezinhos de chiclora para aproveitar o espaço. Mas aqui saiu, está bonito, ó. Eu vou aproveitar, está colhendo um pouco para o almoço. E a minha vizinha de São Paulo está aí também. Eu vou aproveitar e levar um pouco para ela. Fico muito feliz porque eu gosto demais. Colher alface, colher coisas da minha hora. Olha quem está aqui. Que dinoface já seria. Vou colher um pouco de coentro também, que ela gosta. Olha que bonito que está a minha cesta. É muito bonito, né? É muito gratificante a gente colher a verdinha. Aí eu vou ficar um pé para o almoço e um pé eu vou dar para a minha vizinha ali. Colher um pouco de cebolinha também. É bom cortar tudo da cebolinha, né? Aí depois ele nasce de novo. O sol já está quente por aqui. Aí eu vou dividir um pouco com ela também. Com a cebolinha também. Eu vou estar lavando o alface e o coentro também. Aqui é tudo eu. Eu sou sozinha. Então tem que eu lavar, eu molher, eu plantar e fazer tudo. O meu marido, ele sofre da coluna, né? Tem desgastos. O boi masticou ele em uma época que ele trabalhava na fazenda. Então ele não me ajuda não. Sempre dá umas dicas que eu devo fazer ou que eu não devo, né? Mas sempre estou eu sozinha trabalhando. Mas enfim. Já trabalhou bastante na vida dele, né? Então agora... Eu trabalho eu porque eu tenho saúde. Então eu não vou ficar parada. Porque ele... Porque ele não trabalha, não pode trabalhar em ar. Por isso que eu vou ficar parada. Eu gosto muito. Ele está com a vida, né? Eu sempre estou sozinha. Fazendo uma corta da noite, eles vão me descer sozinha. Só eu peço para ele umas dicas, né? Conto para ele. Aí ele... Me dá as dicas que eu devo fazer. Eu estou ele fazendo. Bicadinho já, velho, é tudo pronto. Porque chega na hora de a gente fazer o almoço, já está tudo adiantado e prontinho. O tempero, a salada também. Eu vou estar fazendo enquanto o filé era encheado. A minha filé cortou, né? O dia que a gente abatiu um boizinho. Aí eu vou estar encheando ele. Eu vou estar postando aí para vocês. Aí eu vou estar usando o pimentão. Vou estar usando cenoura. Eu vou estar usando duas cenouras, mas a quantidade é a gente abre. Vou cortar a cenoura assim. De fatia. Que negócio também de cenoura. Então pode pôr a quantia que quiser. As galinhas estão cantando para botar. Olha o som do sítio, né? As galinhas... Nem que a gente queira ficar quietinha, já não consegue. Porque as galinhas são barrilhas. Esse tempo é o tempo de elas botarem. Então elas ficam cantando. Agora eu vou reservar aqui. Agora eu vou picar o pimentão do mesmo jeito. Eu estou usando o pimentão vermelho. Mas pode estar usando o pimentão verde, amarelo, a cor que quiser. O pimentão, ele dá um gosto muito gostoso na carne. Cebola também. Pode pôr a quantia que quiser. Conforme gostar. Aqui eu vou estar usando uma calabresa e meia também. Também é a gosto. Porque... Também dá um gosto bom na carne. Aquela coisa aqui é muito gostosa. Aqui está um pouco de bacon. Não é muito. Aí aqui está meu coentro. Que é o coentro aqui. Vou pôr bastante. E aqui está quatro alho. E aqui eu vou pôr bastante sal. Vou pôr bastante sal porque o sal não penetra nem muito. Aqui é o tempero que a gente põe a gosto. Esse daqui que eu estou colocando é açafrão. Essa aqui é a pimenta do reino, da preta. E esse aqui é o tempero baiano. Agora eu vou dar uma passada, uma passadinha nele. Agora eu vou estar pôndo. O alho também. O tempero é tudo a gosto. Pôr o que a gente gosta. Pôr o pimentão. O peito é bom porque ele derrete, né? Pôr o pimentão. Que bonito. Esse saquinho é o saquinho próprio para sal mesmo, sabe? Então, mas quem não tem, pode pôr no papel alumínio. Que dá certo também. Vou pôr um pouco de azeite aqui. Vou amarrar a boquinha dele e vou pôr o assar. Acabou até sobrando. Eu vou fazer um molho de limão e vou colocar. É muito bom. Aí mais tarde ou amanhã eu vou buscar uma banquinha de limão. Aí eu faço uma conserva. Para estar aproveitando. Vou pôr um feijãozinho para cozinhar. Aproveitar o fogo. O fogo está bom. Olha como ficou. Esse saquinho, ele é próprio. Ele dólar. Agora eu vou deixar aqui para esfriar. Agora eu vou deixar aqui para esfriar. Para depois eu tirar. Porque ele está muito quente. Perguntei até que eu imagine. Eu estou fazendo o tempero com o feijão. O feijão já cozinhou. Agora eu vou deixar aqui para esfriar. Agora eu vou deixar aqui. A água está bem servendo. O fogo está quente. O fogo está quente. O fogo está quente. O fogo está quente. Aqui ficou pronto minha carne recheada. Aqui tem uma saladinha. Aqui está pronto o feijãozinho com coentro. Que aqui nós gostamos muito. Um arrozinho com cebolinha. E ali tem um macarãozinho. Fiz o que é resto de ontem. Agora é só almoçar, né? Oi, minha gente. Agora eu vou estar mandando um abraço. Para Cecília Coracine. É um sobrenome meio difícil de falar. Ela comentou no meu vídeo. Um abraço para você, Cecília. Um abraço também para a Cláudia de Jesus. Eles não falaram de onde eles é, mas eu fico muito agradecida pelos comentários. E tem a Simone Cabral também comentou no meu vídeo. Um abraço para você, Simone. Que Deus abençoe todos vocês que ficaram até agora, amigo, vendo o meu vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí